Fala pessoal, meu nome é Pedro, esse é mais um vídeo do Curioso Smart e nesse vídeo nós vamos mostrar como instalar o Google Drive no Fire TV Stick. Então se você ainda não conseguiu instalar o Google Drive no Fire TV Stick, fique ligado que essa dica é pra você. Então pessoal, pra gente realizar esse procedimento, a gente vai em configurações, a gente vai precisar fazer algumas modificações. Agora a gente vai em meu Fire TV, vai em opções para desenvolvedores, depuração ADB, a gente vai ativar e a gente vai ativar aplicativos de fontes desconhecidas. Vai aparecer essa mensagem, a gente ativa, a gente volta e agora a gente vai baixar um aplicativo na App Store. O Downloader, tá? A gente não vai baixar diretamente o Google Drive. Ele já aparece ali embaixo. Pronto, agora a gente vai clicar pra baixar. Ele é rapidinho, já tá baixando. Instalando. Vamos abrir. A gente ainda não vai baixar diretamente o Drive por ele, tá? A gente vai clicar aqui em permitir pra ele ter acesso ao Fire. Aceitar aquele guia. E aqui a gente vai digitar o link, tá? Pra gente baixar mais um app. A gente vai baixar aqui o code, tá? Eu vou deixar esse link na descrição pra facilitar pra vocês. Vocês podem digitar ele também, através do aplicativo Fire TV, diretamente do seu smartphone. Então evita que você fique digitando tecla por tecla aqui, porque é bem ruimzinho. Então é mais prático você digitar pelo Fire TV. Não tô fazendo isso, obviamente, no momento, porque o meu celular tá gravando. Então, eu tô digitando por aqui. Mas aqui você vai... Você já vai baixar o code, tá? E do code a gente vai baixar o Google Drive. É bom se atentar, tá? Ao final do link. Porque as maiúsculas diferem das minúsculas. Então, nesse finalzinho aqui, que começa com 3. Mas, se as letras maiúsculas forem digitadas minúsculas e vice-versa, você vai cair num link diferente do que a gente quer. Que não é o ideal, né? Então, aí você vai ter que digitar de novo. Então é melhor tomar cuidado aqui e digitar certinho. Clica em Go. Ele vai abrir o AdFly. A gente vai clicar aqui em Block. Vai fechar a propaganda. E vai clicar aqui em Clicked Link. Pessoal, às vezes abre outra propaganda. Aí é só clicar em Voltar e clicar novamente. Que ele vai abrir o Mediafire, igual abriu agora. A gente vai clicar aqui no Code. Todo mundo conhece o Mediafire. Vai clicar aqui pra fazer o download. O arquivo tem 60 e poucos megas, mas a internet é boa. Então vai baixar rápido. Aqui ele abre automaticamente essa opção de instalar, tá? Então, não precisa se preocupar. A gente já vai instalar ele aqui assim que... Aqui, abri. Instalando. Esse mousezinho do downloader é dele mesmo. Então você não precisa se preocupar em instalar nada. Aqui ele já concluiu a instalação. E pra isso a gente vai clicar em Concluído. A gente não vai abrir direto. Porque a gente vai deletar aqui o arquivo de instalação do Code. E vai voltar para o menu principal. Porque a gente vai abrir agora o Code. Deixa eu ver onde ele tá aqui. Tá, vamos lá. Em todos os apps. Pronto, aqui no último. Tem bastante app ali. Inclusive eu vou deixar na descrição também. Se você quiser. Porque eu instalo os apps no pendrive. Então, vou deixar na descrição aqui. Pra vocês instalarem já no pendrive. Aqui a gente clica em Continuar. Clica em Permitir. No Code, o processo é bem simples. A gente vai clicar na lupinha. Vai procurar Search Addons. E vai digitar Google Drive. Ou só Drive. Tá, vocês escolhem. Mas ele geralmente acha. O que você digitar? Só Google? Só Drive? Então, achamos o Google Drive. Vamos instalar. A gente vai clicar aqui em OK. 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 Já tá baixando. Já baixou. Já tá instalando. Lá em cima ele mostra o processo. Instalando o DDEON. Instalando tudo. Google Drive instalado. A gente volta. Abre o Code. Volta. Clica no botão Voltar. E vai em ADD11. Pronto. Clicamos. Vamos no ADD11. A gente acha o Google Drive. E agora a gente adiciona a nossa conta. É um processo bem simples. Ele conecta com o servidor. Tá. E vai gerar esse QR Code. É só escanear o QR Code que você cai na sua conta do telefone e já pode logar. E todos os seus aplicativos. E todos os seus aplicativos. E todos os seus arquivos. Todos os seus arquivos, né? Vão aparecer. Que estão no Google Drive. Vão aparecer aqui no Code. Os seus arquivos de mídia. Fotos, vídeos, né? Não se preocupe. É um processo bem simples. É um processo seguro, tá pessoal? Então pode ficar tranquilo. E é espetacular para você acessar o seu Google Drive através do seu Fire TV Stick. Gostou da dica? Eu só não vou acessar, tá? Porque o celular tá gravando o... O vídeo e eu não consigo... Eu não consigo escanear esse QR Code no momento. Mas é muito legal. O processo é muito rápido. É muito fácil de fazer. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Não esqueça de deixar sua curtida. E se inscreve. Porque é muito importante para a gente continuar gravando. E continuar trazendo dicas aí de configurações, instalações. Que é o que a gente traz sempre. E até a próxima.